Música Olá pra você que acompanha a nossa programação A Secretaria de Estado de Assistência Social atendeu mais um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social nesta terça-feira Com a entrega de 64 cestas básicas, 64 kits de limpeza e máscaras Para os moradores do Lar dos Hansenianos, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus Os kits foram doados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a CEAS Que agora repassa os produtos para quem está precisando de apoio Uma comunidade que é de extrema vulnerabilidade, de hoje estar aqui fazendo essa ação Doando essas cestas básicas, esses kits, para essas pessoas que estão no momento isolados E falando ainda em doação, moradores de 35 comunidades da Reserva Extrativista Canutama Unidade de Conservação do Estado, localizada na região do Rio Purus Foram beneficiados em uma ação social realizada do último dia 23 até o início desta semana Ao todo, 297 cestas básicas foram distribuídas às famílias Com apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente A campanha social tem como objetivo amenizar os efeitos da pandemia E garantir a segurança alimentar para as populações tradicionais do Amazonas Além das 35 comunidades pertencentes à unidade de conservação Outras sete localizadas no entorno também foram beneficiadas Somaram-se aos alimentos a entrega de kits de higiene e material informativo Sobre a manutenção dos cuidados para a prevenção da Covid-19 Acompanhe outras notícias aqui na TV Encontro das Águas E também nas nossas redes sociais Acompanhe outras notícias aqui na TV Encontro das Águas